Vamos, vamos de sorteio? Vamos, sorteio. Atenção, preste atenção, é 500 reais. Agora, coloca o computador pra processar e vamos saber quem vai levar 500 reais nesta sexta-feira é a... A Regina Luana Borges da Silva, do Jardim Carioca. E ela comprou na onde? Na Sete Farma. Que bacana. Olha aí, Regina. Então, vocês aí que conhecem a Regina, pode ligar pra ela, porque ela acaba de ganhar 500 reais. Terça-feira, ela e o Pedrinho estarão aqui para ser entregue aí a bufufa, a gaita. Nota em cima de nota, Israel. E assim a gente vai ficando por aqui. Partiu, Mari. Partiu, sexto. Fim de semana chegou, é sexta-feira. Beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Segunda-feira.